Constantemente, aliviando a mente Com verde florescente, deixava a bola e acende E chamas danada, pra dar uma marolada Sem elas na jogada, não tem prazer no final Boladão, eu e ela, é sensacional Porque eu fico mais safado e ela mais sensual Vai descendo, vai subindo no grau Vai descendo, vai subindo no grau Eu bolo, ela rebola e toma bola no final Eu bolo, ela rebola e toma bola no final Vai descendo, vai subindo no grau Vai descendo, vai subindo no grau Eu bolo, ela rebola e toma bola no final Eu bolo, ela rebola e toma bola no final Constantemente, aliviando a mente Com verde fluorescente, deixava a bola e acende Chamas danadas pra dar uma marolada Sem elas na jogada não tem prazer no final Boladão, eu e ela é sensacional Porque eu fico mais safado e ela mais sensual Vai descendo, vai subindo no grau Vai descendo, vai subindo no grau Eu bolo, ela rebola e toma bola no final Vai descendo, vai subindo no grau Vai descendo, vai subindo no grau Eu bolo, ela rebola e toma bola no final Eu bolo, ela rebola e toma bola no final DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Vinh oportunidad A zero Verão A datão A A E Obrigado.